O restaurante deu o velho do homem, e o outro começou de trabalhar com o trabalho, e o outro começou de trabalhar com o trabalho. Então ele sempre queria ir para o carro, e agora ele tinha dois. Ele sempre queria ir para o seu próprio carro, e agora ele tinha dois. Então ele sempre queria ir para o carro, e agora ele disse... Prestem atenção. Não fiquem dormindo, porque vocês não sabem quando vai ser o momento. Vai acontecer como um homem que partiu para o estrangeiro. Ele deixou a casa, distribuiu a tarefa a cada um dos empregados, e mandou o porteiro ficar vigiando. Vigiem, portanto, porque vocês não sabem quando o dono da casa vai voltar. Pode ser à tarde, à meia-noite, de madrugada, ou pelo amanhecer. Se ele vier de repente, não deve encontrá-los dormindo. O que eu digo a vocês, digo a todos. Fiquem vigiando.